Pupu! Sexta-feira e agora a gente vai falar das principais notícias dos games, cês tão ligado? No seu jornal gamer. Com o dizer, indo pro banco, tem novo jogo aí, na verdade muitos jogos novos anunciados pela Playstation Studio. Gaules gigante transmitindo jogos da NBA, novidade sobre Battlefield, Horizon Forbidden West, sobre Far Cry 6, God of War, tem muita coisa. Cola aqui comigo, bora ver as últimas notícias de games, aonde? Com os news! Fala, trupe! Gus aqui na área, hoje eu não quero enrolar muito não, só quero falar que meu irmão brigou comigo, por isso eu fiz a barba e deixei o cabelo mais bonito. Ah, o que vocês acharam? É, brincadeiras à parte, bora ver, Jornal Gamer, agora, play! Ah, não esquece de deixar o like! E o streamer Coringa promoveu nessa quinta-feira na Twitch um evento no GTA RP, no servidor Cidade Alta, que pra quem não sabe, é o maior servidor de GTA RP do Brasil. Ele intitulou esse evento de baguncinha, que rolou ali na Arena Loud, e durante o evento rolaram várias atrações, rolaram várias corridas de carro, uns tiroteios, um monte de outra coisa. No evento também foram lançadas duas músicas novas do rapper Gusta, e no final do evento os rappers Pedro Qualy e Kent fizeram o encerramento do show. É, o GTA RP tá sempre aí crescendo bastante, é uma parada muito engraçada, a galera consegue curtir demais. E a Sony Interactive Band Studios, que foi quem desenvolveu o Days Gone, tá trabalhando numa nova IP de mundo aberto pro Playstation 5. Segundo o Harmad Host, que é o diretor da Playstation Studio, ele deu entrevista pro Playstation Blog. Ele comentou durante essa entrevista, que essa nova IP é muito importante, e ele também chegou a comentar, abre aspas, Em última análise, quero que o Playstation Studio sejam ferozmente ousados, que assumam riscos, que continuem a abraçar o legado do Playstation, expandindo os limites dos jogos, continuando a fazer jogos importantes. Jogos que provavelmente não tenham sido feitos em nenhum outro lugar, fecha aspas. Ele também comentou, assim, toda a empolgação e toda a paixão que as pessoas estão tendo por essa nova IP, e que ela tá sendo toda feita em cima de sistemas de mundo aberto que foram desenvolvidos pro jogo Days Gone. E a Ubisoft confirmou que o Far Cry 6, ele não vai ter o modo arcade. Em uma sessão de perguntas e respostas ali no Reddit, eles falaram que tanto não vão ter o modo arcade, como nenhum outro tipo de editor de mapa. O Alexandre Letendre, que é o diretor do jogo, ele explicou que essa retirada impactou e muito no desenvolvimento do jogo. Ele realmente ajudou as pessoas a focarem mais na campanha, pra deixar ela muito mais detalhada, muito mais gostosa, né? Aquela coisinha imersiva, tchuka-tchuka, que a gente tanto ama. Alguma das coisas que tem do outro jogo que vão estar presentes no Far Cry 6, são o hookshot, né? Aquele gancho que todo mundo conhece, que ele usa pra sair se movimentando pra lá e pra cá. E o famoso wingsuit, que é aquele traje que você consegue planar no ar. Esses dois itens são extremamente importantes quando o assunto é locomoção nos jogos do Far Cry. A galera que joga sabe como eles realmente importam, pra você não ter que ficar andando ali muito tempo, que é uma coisa meio chata, né? Eles realmente agilizam demais o processo. Outra mudança que teve em relação ao Far Cry 5 pro Far Cry 6 é o modo de companhia. No novo título, você não vai ser capaz de recrutar qualquer tipo de NPC permanentemente. Você vai poder se juntar a eles ali ao longo do caminho, mas nada vai ser definitivo. O modo companhia agora vai ser limitado apenas aos animaizinhos fofuchos, que por sinal, um deles ganhou aí mundo afora, que foi o nosso lindo Dash Round. Esse salsichinha com essa cadeirinha de rodas muito gostosinho. E a Sony Santa Mônica revelou nessa quarta-feira, dia 2, que a sequência do God of War foi adiada pra 2022. O novo jogo do God of War, que muitos intitulam ele de God of War Ragnarok, não tem esse título ainda. God of War Ragnarok não é um título oficial. O novo jogo da franquia, ele já teve um teaser anunciado, e a janela de lançamento tava prevista pra 2021, que as pessoas achavam que era bem otimista, que era bem provável. Mas infelizmente, a pandemia continua aí causando bastante, e foi por isso que eles optaram adiar pra 2022. Mas tem uma notizazinha muito boa aqui também. Junto com essa divulgação, o Herman Hust, ele também comentou que o God of War vai ser lançado tanto pra PlayStation 5, quanto pra PlayStation 4. Glória a Deus. Glória a Deus. O Horizon Forbidden West, ele tá previsto sim pro final desse ano. Nessa mesma entrevista dada pra PlayStation Blog, o Hust, que é o chefe da PlayStation Studio, né, como eu tava falando, ele mencionou ali uma possível data de lançamento do Horizon Forbidden West. Abre aspas. No caso do Horizon, acho que estamos dentro do cronograma pra lançar nas festas de fim de ano, mas ainda não é algo garantido. Estamos trabalhando muito pra confirmar isso pra vocês assim que possível. Fecha aspas. Lembrando que o jogo teve um Stage of Plague que rolou dia 27 agora, na quinta-feira, onde tivemos muitas novidades do jogo numa gameplay de 20 minutos. Muito da hora. Vamos ficar na guarda. Espero que pelo menos o Horizon Forbidden West saia esse ano ainda. E um proprietário de site de RUNS, sabe aqueles remunadores de RUNS, pra quem conhece a famosa pirataria? Ele tava sendo processado pela Nintendo e o cara quebrou a cara feio. Em 2019, a Nintendo trocou uma ação legal na Califórnia contra o site RUNS Universe por violações de direitos autorais. O responsável pelo site, o Matthew Storman, por algum motivo doido, ele decidiu defender ele mesmo. Ou seja, o cara abriu mão de um advogado. O Matthew Storman, ele falou que ele nunca tinha feito nenhum tipo de distribuição de cópias dos jogos, nem pirataria. E também que ele nunca tinha feito nenhum tipo de upload no seu site. Algo que é bem contraditório, já que ele havia dado uma declaração que ele fazia sim, upload de RUNS, na sua página na internet. E não é só isso. Ele também lucrava com vários tipos de assinaturas premium que ele cobrava dos seus usuários. Coisa que rendeu pra ele mais de 30 mil dólares. Originalmente, a Nintendo teria pedido 15 milhões em danos, mais 400 mil para cada tipo de violação de marcas registradas que ele tinha. A juíza, porém, acabou reduzindo isso. Ela não concordou. Ela colocou como 1,7 milhão em danos de multa, mais 400 mil pela violação geral das marcas. O que totalizou ali 2,1 milhões de dólares. É, o cara tentou economizar ali com o advogado e acabou tomando uma bucha feia. E a Crytek anunciou nesta terça-feira, dia 1, que o Crysis Remastered Trilogy vai ser lançado pra console e pra PC ainda nesse primeiro trimestre do ano. O que deve acabar logo menos, né? Falta menos de um mês. Essa versão remasterizada traz os jogos single player do Crysis remasterizados. Todos os três. O Crysis, Crysis 2 e o Crysis 3. Isso tudo foi feito com uma parceria com a Saber Interactive. O Crysis Remastered Trilogy, ele tá disponível pra Playstation, pra Xbox, pra Nintendo Switch e também pra PC. E lógico, o jogo vai rodar ainda melhor nos consoles de nova geração. Playstation 5 e Xbox Series X e S. Lembrando que o primeiro jogo da franquia, o Crysis Remastered, já tá disponível nas plataformas. E que logo logo vai chegar o segundo e o terceiro jogo, que também podem ser comprados separadamente ou em um pacotão com tudo junto. Pra quem quiser, né? Curtir a história do começo ao fim. Vale ressaltar aqui que o Crysis durante muito tempo revolucionou os gráficos nos jogos. Ele tinha uma parada extremamente pesada e era usado por muitos pra testar ali o potencial do seu PC. E o nosso querido Coldzea acabou indo pro banco da FaZe Clan. Ele não deve participar ali logo dos próximos jogos, ele vai ficar ali de ladinho, mas infelizmente ninguém realmente se pronunciou e falou o real motivo dele ter ido pro banco. Algumas pessoas estão especulando que ele pode estar de saída do FaZe Clan, que é o atual clã do jogador, mas como eu disse, ninguém falou nada. Ele vai ser substituído pelo Olof Meister, que pra quem conhece já é um grande jogador muito renomado no meio do CSGO. Em setembro, o Coldzea completaria dois anos de FaZe Clan, onde ele conseguiu títulos importantes como a Blast Pro Series Copenhagen 2019, e também a Intel X-Remastered, que são campeonatos extremamente grandes. Ainda não se sabe se ele realmente vai ficar na FaZe Clan ou não, ou o real motivo dele ter saído, mas a gente fica aqui na torcida por esse grande jogador conseguir ali continuar sua carreira. Ele tem uma fanbase gigantesca e ele já foi considerado por muitos, durante muito tempo, um dos melhores jogadores de Counter Strike do mundo. E a Electronic Arts anunciou que finalmente vai ser revelado o nosso lindo novo jogo do Battlefield. Ele vai ser revelado oficialmente dia 9 de junho, às 11 horas, horário de Brasília. Depois de muitos vídeos e rumores ali, falando que o jogo seria toda uma temática futurista, com armas tecnológicas e tudo mais, eles finalmente vão revelar pra matar nossa curiosidade. Uma coisa que vale comentar é que a EA vai estar presente na Summer Game Fest, que vai começar agora, dia 10 de junho, e que é muito possível que a gente vai ver mais detalhes ainda sobre o Battlefield. Vamos ficar na guarda, tomara que venha uma coisinha daoríssima. Que nosso querido Gaules, hein? Ô Gaules, maluco é zica. O Gaules agora resolveu arregaçar tudo. O cara foi lá e transmitiu os jogos da playoff da NBA. Isso mesmo, o cara tá voando. Ele depois de fazer uma pesquisa descobriu que o basquetebol era o segundo esporte mais assistido do seu público, da triboneira, da galera, da trupizeira do Gaules. E aí ele conseguiu fechar uma parceria com a Budweiser. A transmissão rolou, foi um sucesso, como sempre, bateu mais de 100 mil views, o que mostra que o nome Gaules tá conquistando o mundo. O cara é zica, eu gosto muito dele. Bora guardar, eu ainda tô na torcida aqui pra esse cara transmitir a Copa do Mundo. Se você curtiu esse vídeo e eu trouxe pra você informações relevantes que melhoram a sua vida gamer, se inscreve aqui no canal e ativa as notificações. E lógico, se você puder, compartilha os vídeos com a galera. Me ajuda a crescer esse canal lindo, que você fica feliz e eu também. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. E como sempre, eu fiz com muito amor, com muito carinho. Um beijo meu e do Ninho de Rato, que tá arrumadinho. Valeu, Trupe.